Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego e estamos em mais um de nossos vídeos. E é sempre um prazer estar aqui com todos. E hoje, pessoal, atendendo a muitos pedidos, nós vamos mostrar como destrinchar completamente um porco, com todos os cortes, tanto do dianteiro, do traseiro e da parte central. E para isso, hoje, eu estou aqui no nosso grande amigo, grande parceiro, nosso ouvido Alexandre, onde o pessoal, especialmente o Pernambuco, vai mostrar para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, amigos do Facebook. Hoje a gente vai apresentar para vocês os cortes do porco, os cortes finos. E aqui está a paletinha. A gente já deu um corte aqui, para adiantar o vídeo. Essa paletinha, você pode fazer ela assada, vai ficar muito legal ela. E aqui na paleta, a gente vai mostrar para vocês o copo longo. Agora eu vou tirar ele para mostrar para vocês. O copo longo, você dá um corte, ele solta todinho. Ele vem grudado na paleta, não carece fazer força. Copo longo, você pode fazê-lo defumado, pode fazê-lo assado e também pode estar fazendo ele na grelha. Tirar ele para apresentar para vocês. Aqui está um pedaço da costelinha que a gente vai tirar para mostrar para vocês. Esse é o copo longo. Ou, naquele lado da região, a sobrevalenta. Lembrando que ele com o moço, ele é chamado de suando. Ele com o moço, ele é suando. Você pode estar fazendo ele na panela, pode estar fazendo ele soltado, pode estar fazendo ele com arroz. E aqui eu vou tirar o copo longo. Copa longo, que é um sucesso de venda da nossa grife, né? Aquela defumada e também é maturada. É maturada. É uma carne muito saborosa. Não fica seca por causa da gordura que ele tem no nosso treino. O dia aqui do pessoal, né? A quantidade de pedido que chega. Esse é bem-vindo, as caras mais saborosas. Sua. Um dos potes mais valorizados, ele. Você tira um pouco da gordura, não é muito. Quer quem dá o sabor. Tira um pouco o excesso. Esse é o copo longo. Você pode estar fazendo ele na grelha, você pode estar fazendo ele assado. Pode estar fazendo ele recheado, é uma das melhores carnes de suína. Eu vou cortar ele para vocês, vou mostrar para vocês. Ó, esse padrão aqui, deve ser fazendo a grelha. Olha o padrão dessa carne. Alta qualidade, camada de gordura não extrema. Não fica cedo. Pode estar fazendo ele defumado também. Você pode adquirir ele do nosso amigo Diego. Ó, o padrão. Pode estar fazendo ele também no espeto. Você pode espetar o espeto aqui, temperar ele e fazer ele assado. Assado, vagarosamente, para ficar mais saboroso. Ó, o padrão do copo longo. Muito boa essa carne. Agora a gente vai explicar para vocês a paleta. Lembrando que a paleta é uma das carnes mais vendidas para o Natal. Uma das carnes mais saborosas. A paleta é o pernil dianteiro do couro. Segundo para ela. Tem um pouco do excesso. Essa é dianteira. Você pode estar fazendo ela assada. Pode fazer ela defumada também. Você pode defumar ela. E aqui no corte da paleta, a gente pode tirar o joelho. Seria mais ou menos aqui, ó. Esse é o joelho, nessa região. Joelho vem de junta. Então a gente vai tirar ele bem aqui na junta. Agora eu vou levar ele na serra. Esse é o famoso joelho. O joelho você pode estar fazendo ele assado, defumado. É um dos cortes mais saborosos do porco também. Que sai na paleta. Inclusive é um dos mais vendidos no meu quiche. Inclusive, você pode estar aqui nele para não estar no joelho. É um dos cortes mais vendidos nele. Então esse é o joelho. E essa seria a paleta. Você pode fazer ela assada. Pode fazer ela no forno. Pode fazer ela de panela, ensalpada. Essa é a paleta. Vende muito, muito mesmo. Carne linda, maravilhosa. Olha que carne. Então essa é a paleta. Próximo corte. Agora vamos para o próximo corte. Próximo corte. Esse aqui seria a coluna dos porcos. Esse seria o filé mignon. Esse seria a costelinha. E esse seria a panceta. Agora nós vamos tirar a panceta. A panceta é porque esse nome é dado porque ela é suína. No boi, ela seria a fraldinha. Essa seria a panceta. Olha que carne maravilhosa. Carne de qualidade, alto padrão. Essa é a panceta. Você pode estar fazendo ela assada. Pode estar fazendo ela defumada. E é dela também que a gente faz a cura, defuma e sai o bacon. Exatamente. O bacon, ela sai aqui da panceta. O bacon sai aqui. Existem duas formas de panceta. Que é a mesma. Só muda o modo de trabalho. Hoje, especialmente, a gente está falando dela triângulo. Seria essa, mas tem a panceta quadrada, a mais vendida. Como nós falamos do Diego. Essa é a triângulo. A quadrada, essa é mais quadrada, é um pedaço da costelinha. Bem vendida. Você faz a assada, a recheada. Muito boa. Agora nós vamos falar da costelinha. Uma das partes mais saborosas do porco. Essa eu adoro, viu? Costelinha. Costelinha sai do lombo. Aqui eu vou tirar o lombo, para mostrar ela para vocês. Para vocês. Essa é a costelinha. Costelinha. Você pode fazer ela de panela, assada. Muito boa. Pode estar fazendo ela de fumada. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. E você pode estar adquirindo com o nosso amigo Diego também. Os cortes mais vendáveis que ele tem, viu? Olha que coisa linda. Ela com couro, você pode fazer ela assada. Pode fazer ela pura no carro. E também tem as seguintas opções. Ela sem couro. Que eu vou tirar o couro agora. Como vocês podem ver. Agora eu vou tirar o couro dela. Lembrando que tem que deixar um pouco de gordura. Para dar o sabor dela. Esse é o torcinho. Essa é a costelinha triângulo. Você pode fazer ela assada. Pode fazer ela de panela. Pode fazer ela de fumada. Pode ir adquirir também com o nosso amigo Diego. Um dos cortes mais lindos, maravilhosos do corpo. Olha que corte. Olha que coisa linda. Olha que maravilha de costelinha. Isso é uma maravilha. Bora. Olha que padrão. Partiu para o lombo? Agora eu vou mostrar para vocês o lombo. Onde que sai o lombo. O lombo que sai grudado na costela. Que sai o prime, que sai o short. Que sai tudo aqui nesse corte. Agora eu vou mostrar para vocês onde sai a bisteca, onde sai o lombo. Eu vou tirar o couro dele para vocês verem. Você pode estar fazendo ele também com couro. Para você fazer ele por um carro. Vai ficar delícia. Pode fazer ele assado, pode fazer ele recheado. Eu vou tirar o torcinho dele para facilitar. Isso é o torcinho do lombo. Torcinho das costas. Daqui onde sai o torresmo. O famoso torresmo ele sai daqui. Não pode ter muita carne, senão ele queiva. Aí começa a marcar a carne. Agora eu vou mostrar para vocês o lombo. Vou tirar ele. Vou desonçar ele. E se deixasse um pouco da costelinha, você faz o carrezinho do porco, né? Carrezinho do porco. Se deixasse um pouco da costelinha, você pode estar fazendo prime. Você pode estar fazendo short, suíno. Sai tudo aqui do lombo. Conforme for o módulo de você trabalhar ele. Esse é o lombo. Você pode estar fazendo ele assado. Com o deito em cima. Pode estar fazendo ele recheado. Pode estar fazendo ele defumado. Esse é o lombo. Eu vou cortar para você ver a qualidade desse lombo. Olha que maravilha. Olha o padrão dessa carne. Dois a dois. Você pode estar fazendo ele assado. Pode estar fazendo ele recheado. Muito bom. Pode estar fazendo ele defumado. Que também você pode dar de clínico com o nosso amigo Diego. E o filézinho mignon daí para o pessoal? E também agora eu vou tirar o filé mignon. O filé mignon, ele é da parte de dentro. Por isso que ele não tem gordura. Ele sai do lado do dentro do corpo. O sai do lado do meu colchão, ele é da parte de dentro. É o filé mignon. É o filé mignon. Vou dar uma limpadinha nele. Tirar o excesso. Nós fazemos o que é chamado fileto de maiale. Que maiale é o porco, em italiano. O termo fileto é o filé mignon. Que a gente cura e matura ele por dois meses. É um sucesso também. Ele é um tipo de um salame, só que é feito com a peça inteira. Coisa linda. Coisa linda. Esse é o filé mignon. Olha que maravilha. É o monso mignon. Mole, saboroso. Coisa linda. Olha que maravilha. Agora vamos? Chegou a melhor parte. Uma das menores partes. O pernil traseiro. O traseiro. Aonde saem as partes mais nobres do porco. Agora eu vou desforçar ele e mostrar para vocês parte por parte. Vou tirar o couro dele. Esse é o pernil. Esse é o couro. O couro do porco. Você pode estar cortando ele, usando ele no feijão, usando ele para feijoada. Tem diversas formas de você usar o couro. Você pode fazer tudo assim por tamanho. Você pode fazer tudo assim menos gordura. Ok? É descarte. Agora eu vou apresentar para vocês o colchão mole. O colchão mole que é a polpa da bunda do animal. É essa parte aqui. Vou tirar ele e apresentar ele para vocês. Vou desonçar ele aqui. Solta ele. O couro mole que vem do lado do lagarto. Vem grudado os dois juntos, como você pode ver. O couro mole e o lagarto. Vem grudado os dois. Os dois em grudado os dois juntos. Eu vou arrancar o couro mole. Mostro aí para vocês. Esse é o colchão mole. Colchão mole suinho. Como você pode estar fazendo ele? Ele pode estar fazendo ele bife. Você pode fazer assado também. Pode fazer ele recheado. Você faz uns pães bico em cima. Pode assar ele. Não fica seco porque o peco não deixa ele ficar seco. Solta um gordurinho que penetra que ele não fica seco. Pode fazer ele recheado. Pode estar fazendo ele bife também. Eu vou cortar os bifes para você ver a qualidade do couro mole. Como você pode ver. Esse é o colchão mole. Você pode fazer ele bife. Uma carne saborosa. Linda e maravilhosa. Olha aqui carne. Maravilha. Agora do lado do colchão mole sai o patinho. Agora eu vou tirar o patinho. Escolhi o patinho. O patinho que sai grudado no alcatra, que a gente já vai falar daqui a pouco. A maminha que sai em cima do patinho, como você pode ver, essa é a maminha. Ela vai sair grudada no patinho. Vou tirar ela para vocês verem. Patinho que dá para ser feito tradicional tender de natal. Esse é o patinho. Que dá para ser feito tender de natal. Esse é um corte mais valorizado do povo também. Ele é feito tender e não sobe muito o valor dele. Ele é agregado. Lindo e maravilhoso. Você pode fazer ele bife. Você pode fazer ele de panela. Vamos ver. Você pode fazer hambúrguer. Se você quiser fazer hambúrguer. Esse é o patinho. Próximo. Agora eu vou tirar o alcatra. Alcatra, picanha. A maminha. Vou mostrar para vocês a maminha. Vou mostrar para vocês a maminha. Aqui embaixo. Tanto suína como bovinha também. A gente vai mostrar para vocês. Esse é o alcatra. Essa é a alcatra. Essa é a alcatra suína. Que sai. Essa parte sem gordura. Por causa que sai a picanha em cima. Essa é a alcatra. Do lado da alcatra. É a maminha. Que seria essa parte aqui. Você pode estar fazendo ele de panela. Agora que você levantou a maminha. Agora ficou com o miolo da alcatra. Com o miolo da alcatra. Esse daí. Esse seria o miolo da alcatra. Você consegue tirar como você me falou. O bombom dela. Aqui você pode estar tirando o bombom. E o baby bife da alcatra. Então só você. Tem uma divisão aqui. Você vai no meio. Segue a divisão. Já vai dar. Essa parte com gordura. É o baby bife. Para tirar mais gordura. Fazer churrasco. Se você quiser. Você pode tirar o baby bife. Esse é o bombom. Tem um pouco de gordura. O tamanho. O que ele pega. É você tira. Seria o bombom do alcatra. Suinho. Se você gosta de ele sem gordura. Você tira ele. Você tira ele. Bom. 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 Bom bom. Bom bom. Bom. Nessa forma de receita. Coneiro. Agora que essa parte aqui. Seria aprecerço. Picanha. até o coxombo. Aqui é a picanha, em cima aqui da beira a picanha é só o lagarto. No boi também é assim, funciona dessa maneira. Onde começa a picanha, começa o lagarto. Esse é o lagarto chumbo. Você pode fazer bife, pode fazer de panela. Esse é o lagarto chumbo. Essa parte aqui, a gente chamamos ela de chan. Essa parte aqui eu vou explicar para vocês. Essa aqui é o chan, uma carne que sai entre o coxão duro e o coxão mole, ela sai no meio. Você pode estar fazendo ela de panela. Pode fazer de panela, pode fazer de vinho. Esse é o chan, olha que maravilha. Esse é o chan. E agora? Agora a melhor parte. Quem que não gosta de uma picanha saborosa, suína? Essa é uma maravilha, viu? A picanha também é suína e é sucesso de venda na gripe. Sucesso. A gente faz ela curada e defumada. O pessoal fica louco. Pode estar adquirindo o nosso amigo Diego, essa picanha. Ela faz o seu pedido. Aqui seria o coxão duro e a picanha, que vem cuidado. Uma peça só. Agora eu vou tirar a picanha. Essa é a picanha suína. Olha que maravilha. Você pode fazer ela na grelha. Pode fazer ela defumada, pode fazer ela assada, tá vendo? Olha que maravilha. Essa é a picanha suína. Ela. E esse? Esse aqui seria o coxão duro, suína. Para fazer bife, para fazer de panela. Olha que maravilha. Esse é o coxão duro, senhor. Coisa linda. Essa lindeza de cara. E esse aqui é o famoso estinco. Esse é o estinco. Suína. Suína. Ele é extinto. Ele é músculo com osso. Você pode estar cortando ele e fazendo ele de panela. Ele sem osso, esse espírito osso, ele é músculo ou extinto. E ele sem osso, conforme eu vou desonçar aqui, ele seria músculo traseiro. Vou desonçar ele, deixei ele para o outro. Eu vou explicar. Ele seria músculo traseiro, no bovinho. ... Desonçar ele aqui para o IN6D. ... ... ... ... ... Esse é o almoço que eu trazi, a carne de paguei nele está mostrando para vocês. Essa é a carne mais para panela. E aí, no caso, ele foi destrinchado inteiro, todos os cortes, né? Todos os cortes. Aqui seria o jovem, o corpo, todos os cortes sem linha. Lindo. É isso aí. Vocês estudam? Aprenderam agora? Como é que é? Pernambuco, é sempre um prazer. Pernambuco é um sogueiro nosso de confiança, tá? Muito obrigado a todos, agradecendo aqui o Alexandre e tudo, o pessoal. Gente, é como eu sempre falo, participem do nosso canal. Quem me inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários e avalie nossos vídeos. Aqui é o Diego. Muito obrigado por ter assistido. Tchau. 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 Tchau.